Olá, amigos revoltados! Hoje é dia 6 de maio de 2015 e eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Bom, mas em primeiro lugar eu queria mesmo parabenizar os brasileiros, nós brasileiros, por aquele espetáculo lindo que foi aquele show de panelaço na fuça do PT. Logo depois e durante ainda aquele pronunciamento ridículo, cheio de mentiras, deslavadas, o Brasil inteiro bateu panela, tocou buzina, apitaço, foi maravilhoso e está repercutindo pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Muito bem! Agora, a grande notícia que eu tenho para dar é que o Foro de Brasília, esse grupo formado por advogados, juízes, promotores, entrou com uma ação popular, vocês já devem ter visto, isso foi postado hoje aqui, uma ação popular contra aquela despesa de 60 milhões de reais pelo governo brasileiro para consertar uma usina termoelétrica do Rio Madeira e para doar para a Bolívia. Nós conseguimos uma liminar na Justiça Federal, a juíza doutora Daniele Maranhão concedeu a liminar para que não se faça essa transferência desse dinheiro. Então, nós estamos hoje festejando, comemorando, o Foro é parceiro do Revoltados, o Revoltados é parceiraço do Foro de Brasília. Então, nós estamos todos comemorando essa grande vitória. Vamos esperar que essa decisão, essa liminar não seja caçada aí, né? Mas estamos torcendo, trabalhando por isso e cada vez mais serão ações para impedir todo tipo de desgovernos e desmandos petistas. Um abraço, meus amigos. Estou muito feliz. Valeu!